Oi, gente, eu sou a Camelones e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é... Eu tô muito feliz, gente, tô muito feliz, porque... Finalmente... Compramos o iPhone 12! Tchau, tchau! E eu estou aqui para abrir com vocês. A gente vai fazer um... Como chama, PH? Unbox. Isso, isso. Unbox, ó. Eu falo, unbox. Unbox. Enfim, gente, vambora. Para quem não sabe, eu vou contar um pouco a minha história com o telefone. Sempre eu quebro um, mas esse aqui eu não vou quebrar. Ah, né, eu recebo. Gente, juro sempre que... Nossa, velho, eu sou a rainha de usar o celular sem película. Aí vai... Tem que usar película, ficar atento. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perderem o vídeo. Se perderam a semana, a semana do Lourdes, que temos dois vídeos por dia. Meio-dia, sete e meia, sábado, domingo, um... Bom, gente, seguinte. Eu não escolhi esse aqui. O que aconteceu? Um amigo meu, que o pai dele veio dos Estados Unidos, aí ele falou, ó, tô com o iPhone lá, 15 e 12 vendendo. Eu falei assim, cara, é esse que eu tô precisando. Vamos embora, então. Aí eu peguei. Então, eu não sei qual cor que é. Não sei qual cor que é. Segundo ele, essa maçãzinha aqui, ó, que mostra a cor. Ou seja... Não sei, parece que é azul. Parece que é azul, que é a novidade, né? Então, vamos abrir, gente. Vamos... Ó. Ai, gente, porque esse aqui é muito top. Ó, vocês já estão vendo aí a diferença da caixinha, né, gente? Vocês já estão vendo a diferença da caixinha. Bem menor, por quê? Porque eu disse que esse aqui acho que não vem com carregador, uma parada assim. A gente vai descobrir. Mas é bem menor, mano, do que a outra. Eu vou ver se a outra tá aqui pra gente fazer uma comparação. Pera aí. Olha isso, gente. É tipo duas, é a metade. Então, vambora. Mais assim, deixa eu ver se é maior. Não, é a mesma coisa. Então tá. Então vambora, vamos abrir. Tcharam! É o azul mesmo, gente. É a novidade, né? A cor nova. Mãe do céu, que coisa maravilhosa! Olha, gente, ele... Ele... É o iPhone 5, se eu não me engano, né, produção? Que ele era assim, quadrado. Porque se vocês perceberem, ó. Vou comparar com o 11, tá? Pra vocês verem. Ele é mais... O 11 é arredondado, tá vendo? O 11 é arredondado. Este é quadrado. Consegue perceber a diferença? Acho que dá pra ver, né? Então, vambora. Vamos continuar abrindo. Nossa, telefone novo, ó. Vem com papel branco aqui. Essa é a tela, gente. Ai, que graça. Parei. Vamos abrir. Ih, que coisa linda. Gente do céu. Isso aqui não tem como você andar sem película, não. Isso aqui não tem como você andar sem capinha, não, gente. Tem que cobrir, cara. Nó. Ele é maior. Tenho a impressão de que ele é maior. Ó, um tiquinho. Dá pra perceber, ó? Calma aí. Eu vou deixar ele aqui, ó. Ó, um tiquinho. Coisa de centímetros. Lógico, né? Porque se fosse metros... Mais uma coisa que eu reparei aqui. Ó, é que a câmera é diferente. Ó, a câmera é maior. Tá vendo? As bolinhas das câmeras e tal. O que mais? O que mais? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou ver ligado isso, né? Isso aqui eu vou ver ligado. Mas, ó, parece que a tela aqui, eu não sei se vai ter. Vocês acham que vai ter esse preto aqui na lateral, P.H.? Porque eu já vi smartphone que tem essa tela inteira. Enfim, vamos ligar nosso celular, porque ele tá muito top. Eu quero ver o que mudou por dentro. Vamos ver. Ligar ele. Será que liga... Ah, ligou, gente. Olha que coisa linda, prima. Gente, é legal. A gente tá... A gente tá em show, gente. Tá muito bonito. Tá muito bonito, eu juro. Todo iPhone que sai, a gente fala isso, né? Vamos lá, então. Hello, olá, olá, olá. Vai. Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que mudou também, da caixinha anterior pra atual. Que é isso aqui, manual, né? O antigo é grandão, esse aqui é menorzinho. E vem apenas o cabo. Apenas o cabo. A caixinha não vem. E a caixinha... Mas a caixinha é diferente. É a mesma do 11, né? É assim, ó. Tá vendo? Essa é a entrada. Do iPhone 11 já. Ou seja... Ou seja, nada. É isso. Uma coisa que eu sei que tem... Eu já não sei se é do 11 também já tinha. Mas uma coisa que eu sei que tem é um carregador que você só coloca em cima assim, ó. E aí ele carrega. Eu acho que no 11 já tinha desse. Vamos ligar aqui, vamos ligar. Português, vamos fazer as configurações e eu já mostro aqui pra vocês. Ó, parece que agora foi. Ai, meu Deus. E... Ó, gente, não é... Está aí, gente. Hoje, gente, eu vou falar pra vocês que eu apague esses aplicativos aqui, tudo que dá pra apagar. Apagou quase tudo. Não faço nada com esses treinos. É... Aqui. Numbers, keynote, pages. As... Que? Eu fui com o blog de nota, fotos, calendário, é isso. Pra quem não sabe, todos os vídeos do canal são gravados de smartphone, gente, tá? Eu não uso câmera, eu uso telefone. E... Então, por isso que eu tô sempre investindo no mais atualizado, entendeu? E assim vai. Então, eu sempre... Todo ano a gente troca, né? E aí é isso. Estamos aqui, então, com o telefone novo da Apple. Vamos agora ver se a câmera mudou. Vamos tirar a foto do povo. Vamos tirar a foto do povo. Vamos comparar. Levar as duas. Ó, posso tirar uma foto de vocês? Sim! Estão junto aqui, clientinha, junto aqui. Jean tá folgado? Não, né? Tá folgado, tá folgado. Tô vendo que tá no momento dele, gente. Tem que respeitar. Posso tirar a foto de vocês? Pode. Pode. Então tá bom, então. Só pra comparar. Olha que lindo. Olha ele, né, Andrade? Gente, para. Ah, para, cara. Ah, para, Lu. Eu acho que a gente vinha ver todas as cores pessoalmente só pra comparar, mas eu acho que essa é a mais bonita de todas. Ah, é. Ó, só como é a primeira foto, vamos fazer uma selfie? Vem cá, PH. Junto ali perto da Glendinha. Vamos fazer uma selfie já aqui. É a primeira foto do telefone, né? Fez selfie nesse celular? Fizemos selfie nesse. Agora vamos fazer. Eu também já vi uma diferença. Parece que é mais preto, né? Parece que é mais preto. Então vai, vou tirar uma foto de vocês. Vai aparecer, PH. Nu, que qualidade, gente. Que qualidade. Será que elas são as pessoas que estão na foto, não? Não, acho que não. Acho que não. Aí. Vamos ver, vamos comparar, vamos comparar. Vem cá. Ó, temos aqui. Essa daqui parece que tá mais amarelado. E esse tá mais pro branco. Não, essa tá mais, tipo assim, natural. Entendeu? Igual tá aqui. Por causa que o sol tá batendo. Entendeu? Acho que essa aqui tenta pegar mais... Vamos pra selfie. Vamos pra selfie. Ah, Clem, você deve estar no night shift também, né? É, gente. Realmente era isso. Eu nem sabia que isso existia. Night shift. Aí tava aqui, ó. Tá vendo? Quanto mais pra cá, ó, fica mais a tela amarelada. Nossa, quem usa assim? Não, mas tem gente que... Nossa! Night shift, olha aqui, ó. A noite, ó. Você segura aqui, ó. Você vai de noite, ó. Você coloca o night shift, que aí o... Ah, isso aí é, isso aí. Mano, qual é o que o Luiz fazer? Eu acho que foi o Luiz que inventou o night shift. Eu sei usar meu celular, né? O Luiz, ó, ele usou. Eu sei usar meu celular. O Luiz, ele usa. Ele usa o Twitter no modo escuro. Ele usa o WhatsApp no modo escuro. A Glenda também usa. Agora nós vamos fazer outra foto, então. É isso? Não, é só ver. Mas olha, a foto continua amarelada. Ah, mas aí tá menos agora. Olha lá. Não, mas tá menos agora. Você achou? É, eu acho que essa aqui é mais real. É, eu achei mais real. Aham. É, eu acho que nem quando é feito. Vamos trocar. Vamos ver a selfie. Ó, de fato, gente. Mas a qualidade dele, gente. Qualidade. Não, olha aqui. Seu rosto tá veludado, olha. Não, não, é. Rosto tá... De fato, a câmera é melhor. É melhor. Muito melhor. Mas a do 11 continua boa. Não, você tá doido, gente. Você tá doido? Não tem nem como. É, mas eu sou mais a do meu. Quer mais? Quer mais? Se muda no iPhone. Amigo dele, eu tô ruim. Quando atualiza? Não vou falar, não. Porque se não, eu sou eu que uso. Você não sabe, né? Sei. Falava que não sabia, Luiz. Eu sei. Não vou falar, não. É. Ó, ele... É o que, Felipe, que você falou? Aceita 5G, é isso? Pois é. Então é isso que é mais. Vou ler aqui, ó. Maior modelo da nova geração. O iPhone 12 Pro Max chega com tela 6.7 polegadas. O display é OLED. Não sabe nem o que é isso. Bem como no iPhone 11 Pro Max. 6.5 polegadas. Ah, a diferença tá aí, ó. 2 centímetros. 2 centímetros, é isso? Mais promete, mais brilho e cores mais vivas. De acordo com o fabricante, o lançamento conta 3,4 milhões de pixels. O maior número em um iPhone até hoje. Uau! Além de que ele ficou bem mais rápido, gente. Você já clica no aplicativo e já pá, pá. Ó, se liga na câmera. Mais uma vez na câmera. No zoom, né? No zoom dela. Na verdade, pode abrir angular também, P.H. Pra gente ver se tem diferença. Não. Não, é angular tá a mesma coisa, né? Agora vamos pra normal. E agora pro super zoom, olha. Olha, ele não perde qualidade, ó. Esse aqui perde muita qualidade, ó. Olha, o sofá tá todo... Pixelado, né? No do Felipe. E no meu não tá. Bem melhor a qualidade. Nossa, bem pior a qualidade com esse modelo que a gente tava fazendo agora. E quem você já acha que era? Acertei. Bom, gente, foi esse. Nosso unbox aí do iPhone 12. Tô muito feliz. Ó, eu achei a cor maravilhosa. Eu tava com o verde, né? Que também era novidade do 11. Agora, então, tô com o azul. A novidade do 12. Mas, além do azul, se eu não me engano, tem o prata, o preto e o dourado. Lindos, lindos, lindos. Nu. Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perder, você vai dar toda a calma. Agora, não esquecemos os dois, gente. Por dia, veja. Se ativar, sábado, domingo. Já me acompanha lá no Instagram, se você não acompanha. Porque vocês vão ver a diferença lá também. Do story, das fotos. E se eu ver mais alguma diferença, eu conto lá, tá? A produção mandou eu esperar, porque eles têm mais de uma novidade. Eles que fizeram o iPhone 12. Se você não sabe, foi a minha produção. Mas, gente, me pararam pra falar que não veio o fone de ouvido. A gente viu que não veio o fone de ouvido, produção. Enfim, não veio o fone de ouvido, de fato. Nem o fone, nem a caixinha. É. É isso. Então tá, complicado pra gente. A gente vai ter que ficar usando os outros fones mesmo. É que os povo quer que a gente gaste dinheiro, gente. Porque compra tudo separado. Enfim, tchau, vocês. Me contem o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.